Porque o bagulho tá sério, se liga no que eu vou falar Pega lá, pega lá, pega lá Tu sabe né mulher? Música Tu sabe né mulher? Pode dizer adeus Cadê vai começar? Cadê vai começar? Música Tá bom o que eu vou falar? Pega lá, pega lá, pega lá Tu sabe né mulher? Ressuscita São Gonçalo! Libertad DJ! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti